Olá, eu sou o Anderson Mancera e esse aqui é o Motorola Moto G7. Bom pessoal, estou aqui em mãos com o novo Motorola Moto G7, a sétima geração da linha Moto G, linha de smartphones intermediários com Android da Motorola. Esse aqui é o modelo principal, é o modelo que fica aí no meio entre o Motorola Moto G7 Plus e o Moto G7 Play e agora com a novidade também do Moto G7 Power, que também aí fica baixo, em termos de configurações fica baixo aqui do Moto G7, mas ele tem uma bateria maior, o Moto G7 Power. Bom, estou aqui com a caixinha em mãos que a Motorola enviou para a gente testar e produzir o review completo, que já vai estar disponível lá no mobizu.com.br, mas nesse vídeo aqui a gente vai fazer o unboxing, vamos dar uma olhada aqui como é que vem esse aparelho aqui nessa caixinha, que já está reformulada, vocês estão vendo aí a nova caixinha verde, muito bonita o visual da caixa. A Motorola sempre capricha nas caixas dos seus smartphones, mas chega de papo e vamos lá ver o que tem dentro. Bom, estou abrindo aqui, vocês já viram que o lacre já veio aberto, não tem problema para a gente que vai trabalhar com o aparelho, mas para você que vai comprar ele na loja, é importante que esse lacre esteja fechadinho, bonitinho, garantindo a procedência do seu smartphone. Bom, vamos dar uma conferida aqui nos destaques do modelo, vocês estão vendo aí, ele tem uma câmera dupla traseira, vamos olhar aqui mais de pertinho, câmera dupla traseira, tela Max Vision de 6.2 polegadas, 64 GB de armazenamento interno, o processador dele é Snapdragon, octa-core, 3.000 mAh de bateria com carregamento turbo power, está aqui, turbo power, aquele carregamento bem rápido aí da Motorola, além disso a gente tem design em vidro 3D, vocês estão vendo aí também, vidros com os cantos arredondados, e também as experiências moto, que são aquelas, os gestos, aquelas facilidades todas de você controlar o smartphone, com alguns gestos que a Motorola coloca no software do aparelho. Lembrando que o software da Motorola é bem puro, é uma experiência bem próxima do Android puro, que a gente encontra na linha Pixel, apenas com essas intervenções, essas pequenas intervenções da Motorola, que na verdade são muito bem-vindas, porque ajudam bastante na experiência de uso. Aqui na traseira a gente tem a logo, vocês estão vendo aí a logo moto, aqui atrás, que também é o leitor de impressão digital, você coloca o dedinho aqui e pronto, você já pode desbloquear o seu aparelho rapidinho, com a sua digital. Aqui tem a câmera traseira, vamos dar uma olhada aqui de perto, a câmera traseira, está aí, mas vamos ver o que vem aqui na caixinha. Bom, sempre vem essa caminha de papelão aqui, já tradicional, os papéisinhos também, sempre acompanhando o aparelho, vocês estão vendo aqui também a ferramentinha de remoção de chips, aqui está o carregador Turbo Power, aquele carregador também já tradicional da Motorola, vocês estão vendo aí, Turbo Power, muito bom esse carregador, eu gosto dele porque além dele ser rápido, ele não é muito grandalhão, ele é bem compacto, dá para levar na mochila, na bolsa, sem muita dificuldade, às vezes até no bolso de uma calça jeans também, dá para carregar ele sem muito problema, e ele carrega bem rápido, ele é bem mais potente do que a maioria dos carregadores comuns que a gente vê nos aparelhos da concorrência. A gente tem também aqui o cabo, cabo USB tipo C, finalmente a linha Moto G entrou aí na era do USB tipo C, é bacana. aqui a gente tem o fone de ouvido que também está diferente, ele recebeu um belo up, vamos abrir aqui esse saquinho, para dar uma olhada em detalhe, as borrachinhas extras também, porque isso é importante porque depende do tamanho do seu ouvido, tem gente que tem o ouvido um pouquinho menorzinho, tem gente que tem um ouvidão grandão, tipo o meu, aliás, que é bem grande, eu sempre uso a borrachinha maior, e aqui está o fone, vamos dar uma olhada aqui, ele mudou bastante, parece que esse módulo central dele aqui é de metal, pelo menos parece, só de dar batidinha aqui nos... parece ser de metal, ainda não dá para ter certeza, mas eu arriscaria que é de metal, ficou bonito o fone, está mais premium, está mais sofisticado, parece estar inclusive também mais confortável que o modelo anterior, então deu para ver que realmente da linha 6 para a linha 7, do G6 para o G7, a Motorola teve o cuidado aí de realmente dar um upgrade nos fones de ouvido, parece que melhorou bastante, claro que a gente ainda vai dar uma conferida na qualidade, para ver se a qualidade de som melhorou, porque não adianta nada só o design ter melhorado, se a qualidade do som também não recebeu um belo upgrade aí. Botãozinho a gente tem aqui no meio, aqui um botãozinho só de play e pause, para usar a música, atender ligações, o microfonezinho também, é um pouco difícil de mostrar aqui porque é preto, mas dá para vocês verem aí alguma coisa. E aqui, plugue tradicional, felizmente porque também o Moto G7 conta aí com entrada padrão para fones de ouvido, muito obrigado Motorola por manter esse recurso no seu smartphone. bom, tem mais uma coisinha aqui, olha só, além de todos esses acessórios, vem também uma capinha de silicone, vamos dar uma olhada aqui, bem caprichado, não parece ser muito ruim não, parece ser uma capa de boa qualidade, tem uma pequena textura aqui atrás para melhorar a aderência às mãos, todos os recortes aqui bonitinhos, muito bem feitos, inclusive vamos dar uma olhada aqui e ver como é que ela fica logo no aparelho. acho que tem impressão de que ela mantém a beleza do aparelho e sim, ela realmente mantém a beleza do aparelho, não estragou o design dele não, porque tem muita capa que realmente altera o visual do modelo, mas essa aqui está bem caprichada, bem bonita, parabéns Motorola por enviar uma capinha, aí já inclusa no kit do aparelho. Vamos tirar aqui, porque a gente quer ver o design dele bem bonitão, e está aí, esse é o Moto G7, vamos tirar aqui essa película para ver como é que é a tela dele, lembrando que isso aqui é só um vídeo de unboxing, vocês vão ter o review completo lá no mobizu.com.br, já já vai estar disponível, deixa eu tirar esse plástico feiozinho aqui também, inclusive é o e-mail, que eu não posso ficar mostrando aqui também, para não ter problema com o aparelho de demonstração aqui da Motorola. muito bonita a traseira, branquinha, olha só que beleza, muito bonito mesmo, olha só, realmente ficou linda essa traseira branca aqui no Moto G7, esse modelo aqui realmente está de cair o queixo, o design está muito bacana. Bom, lembrando que ele tem um notch aqui no meio, eu vou ligar aqui a tela para ficar melhor para vocês verem, claro, deixa eu ligar aqui, agora ficou bem claro, dá para ver aí o notch em forma de gota, então ele não ocupa uma parte muito grande da tela, uma parte pequenininha ali, só realmente o centro, claro que a gente vai ver no dia a dia como é que isso funciona, se atrapalha, se não atrapalha, mas a primeira impressão é boa, realmente praticamente toda a tela está livre, só realmente aquela intervenção aí no meio. o alto-falante também é por conta desse notch, por conta de quase toda a tela ocupar a parte frontal, a gente tem só aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, um pequeno recorte, no topo aqui, entre o vidro e a moldura do aparelho, vocês estão vendo aí, esse pequeno recorte é o alto-falante principal aqui, onde sai o áudio do aparelho, a gente também tem saídinha de áudio aqui também. Ainda também vou testar para ver se as duas saídas funcionam, se o áudio realmente sai pelas duas partes, se é estéreo, qual é a qualidade dele, potência, tudo isso a gente vai ver no review, mas aqui é só para a gente dar uma olhada rápido, a qualidade da tela também, bem impressionante, para o modelo intermediário está muito boa a tela, é claro que eu também sou chato com essas coisas, a gente vai ver cada detalhezinho, ângulos de visão, branco, brilho, sob a luz do sol, quando a gente está ao ar livre, vamos ver como é a visualização dessa tela, mas a primeira impressão aqui é muito boa, a tela está bem bonita, esse azul aqui da tela inicial está bem chamativo, parece realmente que a Motorola caprichou nesse item. Só para relembrar aqui, a gente tem além da entrada padrão de fones de ouvido, a gente tem USB tipo C, tem alto-falante aqui, na lateral continua a disposição tradicional da Motorola, a gente tem o botão power e o botão de volume, a câmera é saltadinha, tem um pequeno salto aqui, dá para vocês verem, ainda não foi dessa vez que a câmera ficou totalmente engutida no corpo do aparelho, mas pelo menos a capinha que vem de graça aqui na caixa do aparelho já ajuda, dá uma boa, vamos até colocar aqui para a gente demonstrar, na hora que eu botei a capa, muito rapidinho não deu para vocês verem a questão da câmera, ele já come aqui boa parte do ressalto, praticamente não fica ressalto nenhum, dá para ver aqui, na verdade passando o dedo aqui eu estou vendo até que está ao contrário, a capa é o suficiente para não só tapar esse salto da câmera aqui, mas para anular ele completamente, fica côncavo aqui, então agora a câmera está abaixo da linha aqui da superfície da capa, então ótimo, beleza, se você usar a capinha que vem com o aparelho, faça isso por favor, você não vai ter problema nenhum de arrastar aqui o vidro do aparelho, dele ficar exposto às superfícies do seu dia a dia, só relembrando também, o leitor de impressão digital está aqui, a posição ótima também para o dedo, muito fácil de desbloquear, e a lateral do aparelho cromada também, lembrando aí o Motorola One, que a gente já mostrou aqui no canal também, bom é isso pessoal, esse aqui é o Moto G7, esse foi o vídeo de unboxing, já já a gente vai ter outros vídeos desse aparelho aqui, mostrando todos os detalhes, o desempenho desse modelo aí com games, também a nota dele no AnTuTu, vamos revirar aqui tudo, testar tudo que a gente puder aqui, para mostrar para vocês, qual é a qualidade aqui, se esse aparelho vale a pena, se ele é bom mesmo pelo preço que é cobrado, então fiquem ligados aí, acompanhem não só aqui o canal no YouTube, mas também o mobizu.com.br para mais novidades, se você gostou desse vídeo, dê aí o seu joinha, inscreva-se no canal, e não deixe também de compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos, muito importante para ajudar o nosso trabalho, obrigado galera, e até o próximo vídeo, tchau, tchau!